Não desiste antes de acontecer, tem alguém que se inspira em você E por mais que a noite pareça escura É, eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Chamo a formanda Monique Oliveira Siqueira E sua paranifa Maria Nilce da Silva Oliveira O qual peço uma salva de palmas Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Eu, Ellen Silvana Viena de Moraes, diretora do Sistema Educacional Solut Declaro você, Monique Oliveira Siqueira Formada como técnica em enfermagem Que você possa usufruir de todos os direitos que esse grau assegura As leis da república Parabéns, Monique Por isso eu não vou esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Por assim minha vida Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade pode se encontrar Chamou a formanda Maria de Jesus Lima da Cruz E sua paranifa Teresinha de Lima Cruz O qual peço uma salva de palmas Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Eu, Ellen Silvana Viana de Moraes Diretora do Sistema Educacional Soluto Declaro você Maria de Jesus Lima da Cruz Formada como técnica em enfermagem Que você possa usufruir De todos os direitos que esse grau E assegura as leis da república Parabéns Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade pode se encontrar Vai enquanto eu viver Sempre ele me lembrar Chamo a formanda Maria Andriele Mendes Martins E seu paralimpo Arvesson Mendes Martins Que eu peço uma salva de palmas Nunca foi vergonha Você está Cansado Eu sei dos seus limites Você está Tão frágil Mas não fica assim Pra baixo Eu sei dos conflitos Que te deixaram Eu Helen Silvana Viana de Moraes Diretora do Sistema Educacional Soluto Declaro você Maria Andriele Mendes Martins Formada como técnica em enfermagem Que você possa usufruir De todos os direitos Que esse grau lhe assegura As leis da república Parabéns A fragilidade nunca foi maior Do que a minha força Você mostra só Sua matéria-prima Foi feita no pó Mas existe tanta força Do céu em você Ajuntam os pedaços Do seu coração Eu te deixo inteiro Com as minhas mãos Revejo esse momento E a situação Te devolvo o equilíbrio Pra você vencer E quem te viu frágil Nem mais Chamo a formanda Marjorie Raíssa de Almeida Barbosa E sua paranifa Maria Aparecida Barros da Cruz O qual peço uma salva de palmas Marjorie Raíssa de Almeida Barbosa Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL